É, moçada, a festa não acaba aqui, não. E hoje a casa caiu. As fronteiras da França foram fechadas para o Marrocos. Nós estamos sem passagem de volta. É, meu povo. Estamos aqui no segundo dia. Estamos no deserto. Vamos ver o que tem dentro pela frente, né, Mari? Mas a gente não tem ideia. Botaram a gente agora no carro e a gente falou que vai... E aí, a gente fala que a gente vai passar na casa do pai do Said, que é o todo do acampamento. Tá ali, ó. Olha que bicho que vai dar, né, que eu dei um monte pra você aí. Tem muita influência, né? Essa é a Rissane, essa cidade. E aqui é muito comum achar tâmara, leite de camelo. É bem roots mesmo a parada, sabe? Muito diferente. Eu acho que se você não tá aí com guia local, com alguém bem da região, talvez você nem visita aqui essa cidade. Você nem vê nos lugares escritos os francês. ou better, better. Até tá aí a francesa ali, na verdade. Mas é árabe e a primeira língua, tá vendo? O Mustafa tá falando que aqui eles vêm de burro pra comprar as coisas. Isso aqui é o Rissane. Aí eles carregam o burro e vão embora. Essa aqui seria a feira semanal. Feira semanal. Isso aí é maneiro. Porque ele falou que cada cidade aqui tem uma feira, né? Tem um dia que tem a feira. E aí, nessa feira, tudo é vendido mais barato pra todo mundo. Maneiroz. Então tem um dia na semana que é isso. E olha lá, as mulheres voltam também carregando na cabeça. Olha isso. Vai comprar o que, Mustafa, hoje? Aqui eu comprei o leite de camelo. E vamos comer um cuscuz berrile. Opa! Equilíbrio total. E como aqui tem muita influência da Arábia Saudita, as vestimentas aqui, as mulheres, muitas mulheres, pra sair de casa, elas têm que se cobrir todas de preto só deixar o olho de fora. Ah, então. Mas não são todas, mas boa parte. Então você vai ver muitas mulheres com trajes mais tampadões. Por isso é bom quando você vem visitar um lugar assim, você tem que trazer um pano. E aí você, né, fica também uma coberta. Pra não causar, né? Não vai causar na casa dos outros. Tem um cuscuz aqui em algum lugar que a gente vai comer. Galera, já viram um estacionamento de jumento? Não é nem burro, não, mano. Ah, nem burro, não, gente? É juventinho. A galera aqui estacionada, ó. Tá bolado, tá bolado. Tá dando reta. Acionou o barulhinho da ré ali. A galera, todo mundo aqui estacionado, com a distância de segurança, que eles são bem boladão. Eles estão presinhos, né? Eu acho que senão eles metem o pé que eles estão trouxos. Mete o pé, olha lá, ó. Tá prendendo. E aí, mas tá crendo isso daqui, cara? Estacionamentão. Aí depois eles vão comprar ali, carregam os burros e vão embora pra casa. E vão embora pra casa. Gente, muito louco, cara. Olha isso. A parada é diferente de tudo que eu já vi. Você encontra de tudo. Lá fora é fruta, do nada é galinha, pombo. Aí do nada assim, entram numa outra área aqui, tá vendendo peça, pedaço de coisa pra... sei lá, arrumar portão. Temos também uma barbeariazinha ali do nada. Olha lá, o bigornão ali rolando. Olha. Caraca. E aqui tem barbearia do lado do outro. Olha, uma. Tem outra aqui. Essa aqui tá bombando. Essa aqui tá mais famosa. Outra aqui, outra aqui. É, barbeira aqui não tem vez, hein? Mariana, fazer a barba ali, Mariana. Vamos, vamos. Mariana caiu aqui no comércio, ó. Igual já era. Igual já era, já tá até botando a roupinha. Que ela tá namorando já desde que a gente tava vindo pra cá pro deserto. É igual um pokémon. Como usar isso, né? Lugar nenhum, só tem de casa. Agora virou o meu bichinho do Star Wars, ó. Olha lá. Pode levar, Mariana. Tá bonito. Posso, não tô. Tá bonito. Pronto. Ele tem muito filme com o Nicolás. Ó, tô junto com ele. Tá todo mundo agora. Aí, ó. Perfeito, Filiopoulos. Posso levar? Eu acho, gente. O que vocês acham? Eu acho que frio eu não sinto, hein? Aquela casinha lá em Portugal, eu não vou sentir mais frio se eu levar esse aqui. Aí, ó. Imagina, pedindo uma pizza pra Dom, mas a pessoa vai e chega lá e... Tá em casa assim. E isso tudo é feito à mão, gente. São os tecelões. Pergunta pra ele quanto é, Filipe. Quanto custa? 160 dirhams. Dirhams? É. É, mas é o... 56 euros. Essa é 160. 160. É menorzinha também, no caso da... É, porque esse aí é lã. Cabe na mala, né? Vamos dizer o contrário. Viu do que cabe. Acabamos de entrar numa farmácia diretamente de Marrocos. Nissani. 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 Eu vou querer ter um negócio aqui que você põe na água, tipo um mentol. Um cristal de mentol. E aí você cheira e limpa tudo. Vocês viram que eu tô constipada. Nossa, eu também, mano. Olha aí, consegue ler alguma coisa? Ó, médico. Quando subir a riva, com a inflamação, te dá dolor. Sim, sim. Tem que curar, esse é o problema. Eu tenho semelho, quando tem a acidez, tu tomar, tem que estar rápido. Ó, ele falou que vai dar um remédio pra curar a acidez dele, porque a acidez também vem com inflamação. Então não adianta só curar a acidez sem tratar a inflamação. Então já vão dar aqui, ó, uns remédios. E é tudo natural, ó. E ele manja de tudo. Já mostrou aqui todo esse chá. Tem isso tudo aqui, ó. Cominho selvagem, sálvia, anis, açafrão, camomila. Agora ele vai dar pra acabar com a acidez imediata. Isso aqui tem um monte de tempero pra cozinhar, né, pra comida. Isso aqui era pra chá, correto? É, pra chá. Pra fazer chá, já mostrou, isso aqui é pra comida. Tem de tudo que vocês imaginam. Temperos prontos. Isso aqui são 25 pimentas misturadas. Esse aqui é maravilhoso, pimentão com alho. Ó, põe o café quente e é picante, ó. Ele jogou o safrão aqui na mão da Mariana, esporrou uma aguinha. E aqui, ó. Isso serve pra atingir as roupas, as coisas e tudo mais. Ficou o amarelo que é esse aqui, ó. Olha que louco. Muito louco. O que é que ele tá jogando aí? O que é isso? Para os olhos. Para os olhos? Obrigado, desinfectou essa calarina. Vai, joga na cara dela. Joga na cara dela. Pra desinfectar os olhos dela. Já tá desinfectado? Esse é pra quê? Pra ela se desistir, pra ela se desistir. Uma erva que você puxa. Puxa de um lado, ó. Vai pra dentro mesmo, vai. Vai, Mariana. Cavuca com força. Isso é pra sinusite. É bom ou não? É muito bom. É tipo o Vic, vaporou. Nossa, mas é natural, né? Nossa. Não, mano. Acho que eu vou comprar esse aí. Acho que é melhor que o cristão. Dura meses aquela bolsinha. Gente, vou levar. Isso aqui é um cristal que você pega um pedacinho, joga um pouquinho de água quente e aí vira nebulização natural, assim. Limpa tudo também. Limpa tudo. É maravilhoso. Vou levar o kit aqui. Ih, vai passar. Ficha. Porra. Ó, primo. É porque eu vou passar. Ah, meu Deus. Caralho. Vocês dizem que é bom pro olho esse aí. Porra. Já estou com a garganta ruim. Oh, caralho. Não pergunte sequer não. Vai passar. Morreu. Eeeee, que bonito! Esse aqui. Eu estou, eu estou. Esse aqui é bonito, hein. Deixa somente esse aqui. É um olho menor que o outro. Só vou deixar esse aqui, não vou fazer outro. Você pode curtir esse canal, hein? Eu estou ó. Olha o que esse menino está passando. De novo por vocês. Vai comentar agora. Agora é egípcio. Agora é egípcio. Caraca, mas ele enfia dentro do olho. Pô, ele enfia e parece que eu vou ficar cego, gente. É coisa de maluco. Vem cá pra passar essa experiência. Pra ver, na vida tá tudo bem. Que guapo. Até mora com a cara do egípcio aqui, meu povo. E falou que já já o olho dele vai ficar branquinho de novo. Se Deus quiser. Como você vai falar com isso, gente? É um chiclete, marroquino. Bom, isso aqui é a raiz da árvore de nozes. E ela clareia o dente, limpa a língua. É bom pro hálito. Você vê? Ah, faz isso, é? Ah... 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 Como o He Suni tem uma produção grande de Tâmara, é todo um lado, ó! E é grande mesmo, ó! Grande, enorme, doce... Uma delícia! As coisas que eu percebi aqui também, que é curioso, a comida não é nem um pouco salgada, sabe. Bem temperada. Muito bem temporada, você sente o gosto mesmo das coisas, sabe. É completamente diferente. Daquele região do Tâmaro, ó! Outra coisa bastante importante pra você que vai vir pro deserto, vai ficar aqui na região do Saara Às vezes vai pra um vilarejo próximo É tirar dinheiro Tira uma quantidade boa pra você sobreviver nos próximos dias Porque não tem banco em tudo quanto é lugar, né? Por exemplo, no meio do deserto não vai ter um banco Então a gente tá aqui na cidadezinha de Rissane E o boy vai sacar aqui uma quantidade Porque na verdade a gente já era pra ter ido embora, né? Mas no momento estamos sem passagem de volta A gente era pra sair embora hoje, né? E aí a gente decidiu ficar mais, então a gente vai sacar mais dinheiro Lembrando que a cotação aqui é 1 pra 10 1 euro equivale a 10 de rãs Então é só você fazer uma conta aí Mais ou menos uma refeição aqui fica entre 100 de rãs, 150 de rãs, mais ou menos Dependendo do vilarejo que você tá, se é mais turístico, se é menos turístico Aqui, por exemplo, acho que nós somos os únicos turistas Então vai ser super baratinho comer A gente já é daqui, né? Agora nós somos família de Mustafa Que o Mustafa tá levando a gente pra comer na casa do pai do Said Que é o dono do acampamento Como a gente decidiu ficar aqui Agora a gente tá vivendo junto com ele Então a gente vai tirar dinheiro pra algum gasto que tem aí pelos próximos dias Esse banco aqui, ó, que a gente tá sacando Eita, acabou de chegar aqui numa casa Pra comer um cuscuz berber Olha só a recepção desse lugar, meu gente E isso aqui tá isolado do nada Não sei, não dá pra descrever onde a gente tá Eu sei que tem um monte de casinha, tá vendo? A gente chegou aqui na casa, eles vão servir um almoço pra gente Tá ali a Mariana se comunicando ali Na língua que eles tão inventando Que eu não sei que língua que eles tão falando É um francês, tá misturando de tudo E é muito maneiro, cara É uma experiência doida, diferente de tudo Não, chegou a comidinha Vambora, vamos comer Vem, Mariana Vem, Mariana Vem, Mariana Vem comer Que que é isso aqui? Que que é isso? Leite de que? Camelo? É de vaca De vaca Aqui é aqui É vaca? Cuscuz, vegetariana Olha só como a gente come Todo mundo no mesmo prato, ó Cuscuz com verdura Fizeram pra gente Tem aqui um leite, gente Olha a densidade desse leite Parece um milkshake Parece um milkshake Nossa, tá uma delícia Uma delícia Marhaban Marhaban Que o show? Gente, eu nem sei quantas filmagens de chá o Filipe já fez nesse Marroco Mas vai mais uma Amaduma Cadê os olhos do manhãs dela? Nizó Mustafa Ei, amor Jade Jade e Mustafa Marhaban Marhaban Chegou uma carnita aqui para mim Ei, moçada Acabamos de chegar aqui Mais um dia Mais um dia no deserto Estamos bem maquiados Nem parece que estamos bem maquiados Olha o meu olho Aqui Isso, olá Ó, tá ali, ó Ó, Mustafa Mustafa Tem como não ficar no deserto assim? Oi Oi Deserto é nosso Aham Uhul Deserto é nosso É essa alegria o dia inteiro A gente chega, a gente acorda sempre assim, ó Ó, o acampamento Como que é maravilhoso Maravilhoso, né, Mustafa? Inshallah, amigo Bem-vindo Bem-vindo Marhaban Marhaban, brasileiros É, ojalá Mustafa vai estar aqui para ajudar É, claro Sempre Sempre Irmão 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 É o coração Já a hospitalidade deles é um negócio Nunca em nenhum país do mundo a gente se sentiu tão abraçado como aqui Pessoal do acampamento Nossa, gente, é incrível São sensacionais, sempre de bom humor Sempre topezeira, não tem o que falar Agora a gente vai fazer o quê? Jantar, né? Nós vamos fazer vários nada Então tá bom Vamos lá ver os camelos bebês que você não viu ainda Vamos ver Cuidado aí, Mariana, que eles dão um bico, hein E a outra Que eles dão um coice com a pata da frente também Eles fazem assim, ó Não é assim É pra frente que eles fazem Ah, com a pata de trás Eles fazem assim, ó Pum Te dá uma bica Mostra lá, Mariana, como é que é Vou mostrar Chega, vai Duvido que a gente não chegue aos 100 mil agora Em homenagem ou pra angariar likes e seguidores Cuidado aí, Mariana Hum, esse daí é o boladão, hein Ai, meu Deus Só dá comida pra ele É que ele não te conhece Ó, não, dá bem longe Porque o bocão dele vai grande Esse aqui que tá perigoso também, né? Hum, só tá preparado pra dar bica Ai, Jesus Hum, é agora Sai daí, sai daí Eu tenho medo danado desses bichos, gente Não vou falar pra você Que meu pai, quando era mais novo Conta aí a história Como traumatizar uma criança Vou contar a história Vocês que são pais Não façam isso com os filhos de vocês Eu virei pro meu pai Pai, eu quero andar de cavalo Na minha cidade Olha lá, tá me olhando ele, ó Figurinho Na minha cidade, Barra do Piraí Tem um negócio evento lá de cavalo e tudo mais De boa e vaca Festa do peão Festa do peão, isso mesmo Aí eu virei pro meu pai Pai, eu quero andar de cavalo Ele falou Então eu vou te levar, meu filho Eu vou resumir bem a história Ele botou lá Achou um, sei lá Um peão lá Um do figuraça E tava mamado o homem Cara, tava muito mamado Aí eu só lembro meu pai Me colocando em cima de um bicho Era um manga larga machodô Bicho gigantesco, assim Eu acho que era do tamanho desse aqui E gente, eu sei que o dono do cavalo Só fez assim Pau Meu pai me botou no cavalo E o cara me deu um tapão Na bunda do cavalo do nada Sabe, cara Coisa de maluca Eu sei que o cavalo disparou comigo Eu desde então Nunca mais andei de cavalo Eu tô até bem perto Ih, ó Os loucão, ó Sai daí Ó, ó, ó Eu só tive uma égua, né, querido Vocês sabem Eu chamava ela Grã-pola Ai, meu Deus Você tá mastigando Olha, estamos agora O jantar, meus queridos Estão na cozinha Mariana, larga Tudo seu, Mariana? Tudo meu Gulos, hein Que que tem mais aí? Que que temos mais comigo? Garbanzos Garbanzos, ah Sopita Ih E pochito Ah, tem frango? E o franguito dos meninos Ó, ó O franguito E o chefe 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 O chefe O que é isso? Amazinha 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 Amazinha, é o berberto Amazinha, amazing Eu liam amazing, gente Maluco que eu sou O que que significa? Livro Livro Ah, homem Homem livre Livro Amazinha Amazinha Todos Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Vocês com nós Estamos muito felizes Muito bom A gente não vai embora nunca mais Tchau, pessoal Vamos ficar aqui agora Estamos aqui, ó Comendo com a galera Tagine Vegetariana Tagine de frango Azeitona Mariana Amigos Irmãos Amigos É isso Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Oi Situação do momento Pós-janta Olha, vocês estão vendo alguma coisa aí, gente? Eu não estou vendo nada aqui A gente está indo Atrás do Said Que é o João Que a gente botou o nome dele de João Eu botou o nome dele de João Ele falou que tem muito João no Brasil Tem muito Said aqui Então o Felipe vai ser o João Ele falou Então você vai ser o João E a gente agora Está atravessando as dunas Porque ele falou que tem uma festa Num outro acampamento aí Não sei se vocês estão ouvindo o barulho no fundo Só seguindo o barulho do tambor Muito louco Para a festa que a gente nem foi convidado, né? Não, mas estamos com ele Estamos com todo mundo, né? Vai em pé metas Estamos em casa Vamos embora, Mariana Vamos embora Acabamos de chegar aqui na festa Não dá para ver nada É, moçada A festa não acaba aqui não Só com essa Olha Muito bem, moçada Felipe, irmão Bom dia Mais um dia Um acampamento E hoje A casa caiu As fronteiras da França foram fechadas para o Marrocos Nós estamos sem passagens de volta E é claro Que os preços das passagens Que estavam na casa dos 30 euros Dispararam Agora estão nas casas Nas casas As casas dos 150 Legal, né? Ai, casa caiu A minha missão do dia é Com o computador E os dois passaportes Encontrar um voo de volta para Portugal Sendo que Portugal já anunciou Que no dia 1º de dezembro Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo Vai ser preciso o teste para entrar Então eu tenho que colocar esse custo aí também na viagem Mas, gente Estou serena Pois tenho as técnicas do plano V Para economizar na passagem aérea Agora eu vou lá para o restaurante Fazer essa mágica que vai acontecer Porque olhando pelo celular O preço está furado Com o computador E aí que conseguiram uma passagem aérea Boai está confiante também, né, Boai? Uhum É, moçada A gripe me pegou aqui no deserto do Saharas E aí a gente foi ontem numa farmácia E isso aqui é um cristalzinho Tem um nome pesado Ó, mas ó Tá vendo, ó Eles falam que a cocaína é do deserto Do deserto, ó Aí você vem Derrete Ó Isso aqui é um cristal de mentol Aí você derrete, respira Nossa, já ouviu falar de Vicky? Igual o Vicky Vaporuba, gente É melhor que é mais puro, gente Não é alucinógeno, tá, gente? Pelo amor Não é alucinógeno Não é dorgas Nossa, mas é muito bom, cara Limpa tudo Olha meu nariz Na hora Olha minha voz Até melhorou Tá vendo minha voz? Porque o negócio é assim, ó Já limpa tudo Porque é uma beleza E aqui, ó, tá vendo? Ele fica assim, legal Ele fala que dá pra colocar na água quente também Mas a gente pegou a dica do farmacêutico Quando põe na colherzinha Ele vai, depois ele vai cristalizar E você dá pra se aproveitar mais vezes, sabe? Você aproveita de novo Como você não contaminou ele Ó, você vai esquentar mais um pouquinho Limpa tudo Nossa Senhora Pra sinusite, pra gripe A gente comprou Esse Esse aqui também é maravilhoso Esse aqui é muito bom também pra limpar tudo Esse aqui é um saquinho Que você cheira Isso aqui é do que mesmo que cheira? Mel de cactos Mel de cactos É forte assim, sabe? Ele dá uma queimada Porque ele falou assim Quando você tá sentindo queimar É porque tá matando a infecção Tá trabalhando na infecção E eu tava com muita azia Porque a comida aqui Ela não tem sal Mas ela tem especiaria pra caramba Então eu senti, sabe? Deu uma acidez pesada Cara, e ontem Foi a melhor noite que eu dormi aqui Porque não tive nada Diretamente pro acampamento Temos boas notícias Então, falei pra vocês Que eu ia conseguir, não é? Então vejam só Voo, gente Não se compra no desespero Isso é uma coisa que eu sempre falo Pros meus alunos do Plano V Eu tenho curso de passagens aéreas Vou até deixar o link aqui pra vocês Onde eu ensino tudo isso No detalhe Mas eu quero dizer pra vocês Que voo não se compra no desespero Filipe, quando eu ouviu Que as fronteiras estavam fechando Apavorei Apavorou que iria pagar 139 euros Pra voltar de Marrakech pra Lisboa Ou seja A gente ia pagar aí Quase 300 euros ainda Porque, enfim Tem todos os custos, né? De depois Uber lá De Lisboa pra casa Enfim Ia pagar aí quase 300 euros Voltar pra casa Então eu falei com ele Se acalme, criatura Por quê? Porque nós temos flexibilidade Pode ser que você não tenha Tanta flexibilidade assim Tem que se analisar Onde você vai colocar o seu dinheiro Então o que a gente fez? Eu falei Bom, com esse dinheiro Eu faço muita coisa aqui no Marrocos 300 euros, gente Dá pra fazer uma festa aqui Então eu falei Eu prefiro pegar esses 300 euros Ficar aqui Esperando a poeira baixar Porque essa coisa das fronteiras Abre e fecha Isso afeta os voos diretamente Na hora, rápido, né? As companhias aéreas sabem disso O voo que eu vi ontem Tava 60 euros Hoje de manhã 90 Antes do café da manhã 119 Depois do café da manhã 139 Isso pra voltar agora Dia 29 Hoje é dia 25 Então, claro que a poeira vai baixar Então o que aconteceu? Eu vou usar esse mesmo dinheiro Que eu ia gastar nesse voo Pra explorar mais o Marrocos Pra ficar mais tempo aqui Porque eu tenho essa flexibilidade Vou voltar no início de dezembro Pagando sabe quanto? 10 euros Tem aí? Sim Porque ainda peguei uma promoção Que compro um voo e ganho o outro Cadê? E vou ainda adicionar uma mala Se eu quiser levar coisas daqui, ó Adicionar Isso aqui não é euro não, tá, gente? Isso aqui é dirham, tá? Que é a moeda daqui Você bota 149 Na verdade são 14,90 Isso Tarifa Desconto Mala 36 euros É isso Tá bom, não tá? Acho que tá Vai tomar café É nóis E aí galera Do nada Caímos aqui no quad Dá lá a Mariana ali Não sei se eu não tô conseguindo gravar pra vocês Porque tem que seguir o guia e tudo mais Então é complicado de gravar Mas tá aí, ó Mais um dia louco aqui E emocionante no deserto Fala Mariana Dá oi pros youtubers Quase uma festa na campanha atual Mariana tá aprendendo a fazer um tagine aqui diretamente no deserto O nosso cozinheiro ensinando a gente aqui a fritar berinjela também Ó, já fizemos alguma maravilhosa Tá ali, ó Mariana Vamos ver, hein Tamo fazendo aqui, ó Nosso cozinheiro maravilhoso Berinjela Jogando aqui dentro a travessinha do tagine E ele não fala Nem escuta Então ele vai Literalmente Desenhando pra gente aqui Como é que é pra fazer Não sei se tá gostando Tem vontade de comer já assim? Já assim Ó, tá ficando bonito, hein pessoal Nosso tagine E o tamanho da foto Tem umas partezinhas Já vou mostrar mais pra vocês Tá feito o nosso papá aqui no deserto Todo mundo Bem alimentado E vamos comer Gente, continua a nossa rotina aqui, ó Nossa amigo, ele foi pegar o gasolina É o lugar que tá concentrando os turistas no momento Toda a comunidade se beneficia Um vai lá, faz o bolo Então a moça já ganha o dinheirinho, né? Da vizinhança aqui Porque tá fazendo o bolo A outra vendeu a velinha Agora a gasolina Então, cara É muito legal Tem as outras empresas assim Que fazem, por exemplo Os passeios de quad, né? Que é aquele Tipo aquela motinha Porque faz o dinheiro circular aqui Entende? E mostra aí o bairro Olha, é isso aqui, né gente? Isso aqui é É o torredores aqui do acampamento A gasolina, como é que é? Olha lá, a gasolina chegou Me gostaram a gasolina Olha lá A gente tá andando aqui no asfalto E aí do nada a gente vai pro acampamento Olha só Aí ele vai dar uma viradona aqui do meio Do nada Buraca numa estrada de terra Bem loucona mesmo Que começa ali Quase um corralzinho Quatro por quatro, né Mari? Ó, acabamos de começar Entramos aqui na dona, ó Agora ele vai e sobe e desce Sobe e desce Eu não entendo Porque ali do lado tá uma área plana Ele tá aqui, ó Ele gosta de andar no meio da emoção aqui Com emoção, sem emoção Aqui do lado é sem emoção Ó, reto entra no meio das paradas Mais um dia no acampamento O que temos pra hoje É o barbeiro do deserto Com a tesoura Que tesoura é essa, Felipe? Com a tesoura de papel mesmo Ela conhece essa tesoura Dois dedos, né? Sim, dois Comunicação aí em Portunhol Caraca, o pente que eu tô Ó, o pente Outro cliente está esperando aqui Ó, tem outro cliente aqui Mais dois ali, ó Todo mundo cortar cabelo Agenda cheia Vai deixar os marroquinos tudo com cabelo cortado E barba feita Tesouras mortas Que tesoura Cortar, cortar tudo, por favor E o Felipe tá perguntando qual estilo que ele gosta E ali tá a máquina carregando da barba Nossa senhora Que tesoura é essa? Ah, Felipe Os camelos esperamos também Os camelos também Os camelos também, depois Aí o Mohamed falou que vai esperar Ver se o dele fica bom Se fica bom, ele encara Ó lá O nosso amigo aqui Vai alimentar os dromedários Já tão tudo já doido Que isso? Ah, é rango mesmo Parece que são tâmaras secas Eles tão doidos no negócio Ah, é a sobremesa deve ser Olha lá o pidão Também quer, né meu filho? Também quer, também quer Olha lá, olha lá Ele põe ele no meio do rangão E a galera vai com vontade Isso tá melhor que nós essa sobremesa, hein Vocês tão arrebentando assim Seus dromedários Seus danadinhos É moçada, acabou A gente taçou o pó da rabiola Tenho condição Ai, vambora Fazer o que? Tem que ir embora, né? Vambora Mari Vamos Tá pronta? Não Bora Mari Tchau, tchau 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 Obrigado.